Música Aruanã é uma cidade pequena, pouco mais de 20 mil habitantes. Só que no mês de julho vira uma cidade média maior do que Catalão ou Itumbiara e pula para 120 mil pessoas. E quem chega primeiro, aproveita a água mais pura. Aqui na segunda, terceira semana, lota, né? Eu gosto de vir mais tranquilo, mais parado, não tem tanto mútuo, dá para aproveitar o rio, dá para passear bacana. O Luiz escolheu um hotel na beira do rio, mas a maioria prefere o pé na areia das praias. Mais de 60 apenas em Aruanã. Elas só existem agora, no meio do ano, quando a água do rio baixa e essa paisagem aparece. Cada metro de areia é ocupado por acampamentos montados por famílias, grupos de amigos, empresas e hotéis. São mini cidades cobertas de palha de coqueiro. É algo assim, que a gente precisa sair de Goiânia, sair daquele, daquela tumulto, daquela, é, os meninos estão de férias dentro de casa. Eles precisam dar umas pareadas, eles precisam sair, eles precisam brincar um pouquinho. Alguns acampamentos têm uma estrutura impensável se a gente imaginar que estamos praticamente no meio do leito do rio. Eles são montados de maio a julho e depois desmontados. Este aqui é de servidores da Caixa Econômica Federal e já se repete há 30 anos. A gente tenta cuidar muito, né, para que a gente não destrua nada, né, da natureza e que a gente possa voltar no ano seguinte, né, e vale a pena muito. Os melhores acampamentos têm palhoças com carpete no piso, cama confortável e banheiro com água quente. Este aqui tem até uma novidade ecológica, canecas individuais para evitar os copos descartáveis. Ele fica com o copo até ele ir embora e ele leva o copo, né, de lembrança do Araguaia, do nosso acampamento. Este outro acampamento é de uma família e dos seus convidados. Desde criança, desde pititiquinha aí na beira da Araguaia, tomando sol, picado de mosquito. A maioria vai passar o mês inteiro. Aqui é tudo de bom. Aqui é o patrimônio de Goiás, o Araguaia. Eu costumo vir, geralmente, em média de seis vezes por ano, pescar, divertir, igual nós estamos agora. E agora, nessa temporada, aproximadamente uns 30 dias. Aruanã também tem hotéis e pousadas em terra firme. A maior parte com reservas esgotadas neste mês. Também tem casas que os apaixonados pelo rio mantêm na cidade em qualquer época do ano. Mas o belo Araguaia pode ser traiçoeiro. Muita gente já morreu afogada nessas águas. Não por acaso, os bombeiros montaram uma mega estrutura em Aruanã. São 350 pessoas tentando evitar acidentes. Usar a tecnologia é para salvar vidas. Por mais que o bombeiro esteja preparado fisicamente, o vigor físico para atuar aqui, a tecnologia, ela nos ajuda e tem sido uma ferramenta essencial no trabalho de prevenção de afogamento aqui para os frequentadores, os turistas aqui do Rio Araguaia. Os bombeiros estão usando drones para ajudar na tarefa de salvar vidas. Todos os movimentos do drone são monitorados nesta sala de controle aqui, ao vivo. Esta imagem é ao vivo e o oficial aqui comanda o helicóptero, comanda o comandante do helicóptero, né? Isso, nós vamos aproximando agora e aqui nós podemos controlar toda a nossa área de atuação com a visualização da área de banho, visualização de embarcações. Se tem pessoas fora da área de banho, embarcação transitando. Inclusive coordenar um salvamento de alguma ocorrência aqui. O militar que está na praia aciona, a gente tem a visualização dela de imediato. Este ano, o drone maior da corporação participa até de resgates. Ele leva uma boia até a pessoa que esteja se afogando, como nessa simulação. A nossa realidade aqui, como a gente trabalha muito em Rio e devido à correnteza, há um perigo da correnteza levar a boia antes da vítima agarrar. Então, com um sistema magnético, ou seja, um ímã, a boia só vai se soltar do equipamento após a vítima segurar a boia e está ali salva. Quase todo mundo que mora em Goiânia conhece a Avenida Couto de Magalhães, uma bela de uma avenida no setor Pedro Ludovico. O que pouca gente sabe é quem é esse Couto Magalhães. A explicação está em Aruanã. Olha aqui, José Vieira, Couto de Magalhães. Um navegador. A primeira pessoa a navegar o Rio Araguaia. Ele chegou aqui em Aruanã no dia 28 de maio de 1868. E para lembrar esse feito do navegador, está aqui a caldeira, parte da caldeira do naveio dele. A praça leva o nome do navegador. E hoje é onde tudo acontece. O tamanho do palco aqui, ó, sugere noites animadas nessa temporada de julho. Nós vamos ter de tudo. Nós vamos ter rock, nós vamos ter música popular, nós vamos ter sertanejo. Está bastante atlética a nossa grade. O portal em forma de cocar marca a entrada de uma pequena reserva carajá, dos índios que ocuparam essas terras bem antes dos turistas. Os mais velhos ainda conservam uma língua nativa. Mantém a gente na prática para não esquecer, né? E para os netos da gente também ter o mesmo língua do que a gente para ter entendimento. E o artesanato dos ancestrais. Num passado nem tão distante, os carajá eram milhares nessa região. Esse trabalho que eu faço, ele é passado de geração para geração, da mãe, da avó, né? Então eu aprendi mais com eles. As peças de artesanato são feitas no quintal das casas indígenas, para que todos possam ver. E, de preferência, comprar. Faço de tudo, cada coisa um pouquinho. Em geral, as belas praias do Araguaia, na divisa com o Mato Grosso, ficam do lado do estado vizinho. Mas os goianos têm um belíssimo privilégio. Só do lado de cá, é possível contemplar o sol encerrando a tarde. Espetáculo diário, impecável e infalível em todo mês de julho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho